Fala meus queridos, beleza? Sou Denis de Paula, pastor e motorista de aplicativo aqui no Rio de Janeiro que trabalha com o Logan 1.0 adesivado com o Hot Wheels. Galera, eu quero perguntar a vocês o seguinte, vocês já receberam essa mensagem? Vocês sabem o que significa essa mensagem? Não? Bem, você sabe, beleza. Agora, se não, eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo pra você entender o que significa essa mensagem aqui que a 99 tem enviado em algumas viagens, tá? Se você não me segue lá no Instagram, nem no TikTok, me segue lá, é arroba Denis de Paula Oficial. E claro, já vou pedir a você, se você puder fortalecer, deixa esse like pra dar uma moral pra gente aí. Galera, essa mensagem aqui, ela é muito importante pra você prestar atenção. Olha o que que ela diz, olha o significado dessa mensagem. Essa mensagem pede para que você tenha um comprometimento no seu trabalho pra que não venha a ter problemas, né? Essa mensagem não são de todos os passageiros, são somente aqueles passageiros que se titulam homossexuais. Não sei se na hora do cadastro ou alguma situação, eles marcaram lá como a sua preferência sexual. E aí a 99 envia essa mensagem quando você recebe desse passageiro que colocou que ele não é hétero, entendeu? Então ela envia essa mensagem para que você fique ligado, fique atento e não tenha nenhuma discriminação para com esses passageiros. O certo é que nós, motoristas, tenhamos respeito para com todos. O respeito é o básico, cara, que nós devemos ter. Isso é simples. Sendo que eu tenho pego muitas mulheres no carro aqui para fazer o transporte do ponto A ao ponto B e muitas mulheres, como já vi que está sendo gravada, que tem várias câmeras no carro, então ela se sente mais à vontade e ela até conversa de certo tipo de coisas que elas têm sofrido de alguns motoristas de aplicativo, que eu fico até, assim, de boca aberta. Muitos motoristas assediando as passageiras, né? Eu sei que muitas das vezes, cara, certo tipo de coisa que você vai falar não é nem com intenção de assediar, até mesmo para que você venha a ter uma vantagem em cima de uma corrida particular. Por exemplo, a maioria dessas mulheres que reclamam comigo, que a gente bate um papo sadio e tal, o que elas falam, é que muitas das vezes são corridas longas, são viagens longas. E aí o motorista pergunta à passageira, você vem sempre aqui, qual o horário de chegada, horário de saída e tal? E aí a passageira já fica meio assustada. Qualquer um ficaria assustado, muito mais mulher, que é um sexo mais frágil. Uma vez eu falei isso para a mulher, quase que apanhei dela. Mas é um sexo mais frágil, né? E aí às vezes ela não entende, porque de repente você que fala essas paradas não completou, não foi até o fim. Ai, caramba! Calma aí, deixa eu consertar aqui. Calou, calou, cara. Calou, afroujou tudo aqui. Mas vamos lá. Cara, quando você for fazer certos tipos de perguntas, como esse, fala que é para que você possa marcar um particular, para que você possa ganhar um dinheirinho a mais, né? Em vez de deixar tudo para o aplicativo, poxa, você combinar. E aí ela não espera nem de um lado nem do outro, porque muitas das vezes você sai de onde você está acostumado a rodar e vem para longe. Aí você não sabe rodar aqui, você volta vazio. E aí, pô, para você não voltar vazio, você volta com a passageira. Mas aí você tem que ter, ó, sabedoria na hora de falar para que a sua fala não caia como você estivesse sediando ela. E aí você corra o risco de perder sua conta, tá? E aí a 99, para alertar os motoristas, ela tem enviado essa mensagem, para que toda vez que você receber essa viagem, na hora que você vai buscar o passageiro, cara, que você aceitou a viagem ali, vai aparecer essa mensagem e você já fica sabendo. são viagens para pessoas homossexuais, tá beleza, galera? Não corra o risco de você chegar e fazer cara de nojo, de deboche ou qualquer coisa assim, ou fale qualquer coisa que venha cair ou soar para eles como um desagrado ou como se você estivesse desrespeitando a escolha deles, tá? Então, poxa, fica ligado, porque é aquele negócio. Cara, muitas pessoas podem falar, pô, mas a 99 é a ruim zona e tal. Cara, o negócio é o seguinte, quem sabe trabalhar com aplicativo faz dinheiro, tá? E outra coisa é o seguinte, é aquele velho ditado, quem tem dois, tem um. Quem tem um, não tem nenhum. Então, trabalhar só com um aplicativo não é fácil, não é fácil. Tem que ter muita disposição e sabedoria para trabalhar. Então, com dois aplicativos você já trabalha melhor, beleza? Então, é isso aí, passando aqui só para deixar essa informação, vou deixar um alerta para vocês, meus amigos. E não saia do vídeo sem deixar aquele like, valeu? Tamo junto e deixe aqui no comentário. Você já sabia dessa situação, já sabia dessa parada aí? Se sim, deixe aqui no comentário ou não, deixe o comentário também, valeu? Tamo junto.